Começou o painel do Homem-Aranha 3? Começou agora? Tirando o Superman, qual é o grupo da Marvel que ganha? Tirando o Superman, o grupo da Marvel ganha da Liga da Justiça? Eu acho que até do Superman ele ganha. Matheus, vou te mandar um link aí no Discord. Se liga no... que a galera já tá zoando aqui no Twitter. A Sony exatamente agora. Lançou? Ou é a zoeira? Não, é zoeira. O cara mandou uma imagem. Spider-Man, no trailer. Spider-Man, no trailer. Aí, galera. Será? Será que essa é a real? Spider-Man, no trailer. O que vocês acham? Mano, eu acho que não precisa de muito. Saiu! 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 Manda o link! Manda o link! Saiu! Vai! Posso soltar? Vou falar, hein? Vai sair, galera! Vai! Faz a contagem aí, de 5 pra baixo. 5, vai! 5, 4, 3, 2, 1, play! Meu Deus! Só esse começo. Oh, olha isso. Esse é um bom. Alguns sugerem que os poderes Parker incluem a habilidade de Spiders de hipnotizar as mulheres. Deve. Vamos lá. Sim, meu Spiderman é um pouco. Podemos estar aqui todos os dias? É tão louco lá embaixo. É, todo mundo já sabe, né, mano? Ih, mano, parece Batman vs Superman, tá ligado? Acabou a vida normal dele, mano. Não te manda a escola. Ó! Uh! Isso aí é estranho, mas eu permito. Ó, ele tá roupa preta? A vida toda, a vida foi fechada. Estava perguntando se talvez você pudesse fazer assim que ele nunca fez. Ah, não. Não faça essa magia. Aham. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar nada. Ih, o cara se mandou, mano. Né? Largou o Doutor Estranho sozinho com o Peter. Uma magia pra fazer todo mundo esquecer. Uma magia pra fazer todo mundo esquecer. Não faça essa magia pra fazer todo mundo. Não faça essa magia pra fazer todo mundo. Caraca, tio. O problema é você, tentar viver duas vidas diferentes. E quanto mais você faz, o mais o mais o mais o mais o mais o tanto. Fica com cuidado, que você deseja, Parker. Senhoras e senhores, temos um trailer Senhoras e senhores, temos um trailer